Tem duas semanas, gente, que a máscara não é mais obrigatória no Distrito Federal. A gente acabou de mostrar, inclusive, o calendário, né? Mas muita gente ainda continua usando. Já pra quem vende e produz as máscaras, a diferença nas vendas foi enorme. No auge da pandemia, a procura por máscaras foi grande. A gente tinha que encomendar alguém pra poder realizar as máscaras, porque não tinham pra vender, era muito difícil. Faltou. Mas aí minha cunhada é costureira, fazia máscara. Aí resolveu o problema. Tinha uma pessoa que fazia perto, aí eu comprei. Foi o seu artifício? Isso, é costureiras da região, aí eu comprei. Sim, o acessório chegou a faltar em muitas fábricas. Com o tempo, o mercado se ajustou e a produção foi normalizada. No início deste ano, um novo cenário. Diante do aumento de contaminações pela variante Ômicron, o Brasil registrou uma alta nas vendas. De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, representante dos fabricantes que abastecem o mercado, o crescimento na demanda por máscaras aumentou cerca de 20% em comparação com os últimos três meses de 2021. Mas isso pode mudar de novo. Alguns estados flexibilizaram o uso de máscaras e aqui no DF não foi diferente. Desde a semana passada, o uso não é mais obrigatório. E essa nova medida já interferiu no mercado. Algumas empresas perceberam uma queda nas vendas em apenas uma semana. É o caso desta fábrica de produtos hospitalares. Há 20 anos, no mercado, eles vendiam apenas para hospitais e grandes empresas. Na pandemia, criaram uma loja virtual para atender o público de uma forma geral. A gente criou um novo negócio, a gente expandiu o nosso negócio para também atender o consumidor final. Criamos um e-commerce para isso. As vendas caíram cerca de 30% desde o decreto desobrigando o uso de máscaras na cidade. A gente percebeu que a redução foi entre em torno de 20% e 30% para essa linha de consumidor. Mas para a linha hospitalar, para hospitais, para clínicas, para distribuidores que atuam também na área médica, a demanda continua absolutamente a mesma. O fim da obrigatoriedade no uso de máscaras vai interferir ainda mais no mercado. O preço do produto deve baixar. O modelo N95, que chegou a custar 30 reais a unidade no auge da pandemia, hoje é vendido em média por 3 reais. Esse valor deve baixar ainda mais. O que animou quem ainda não abandonou a máscara. É mais fácil o preço reduzindo. Obrigado.